Primeiro lugar, de estrenas aquáticas, Grupo G1, masculino, masculino, masculino e mais velho, Alexandre Filipe Reis, bravo, grande campeão, masculino, com engenho, espetáculo, da Coca Luz. Uma salva de palmas, obviamente, para o primeiro lugar. Bravo, bravo. E vamos passar às meninas. Vamos agora para as formas. E em terceiro lugar? Chegou-se ao palco para o terceiro lugar, Tamara Santos. Tamara Santos em terceiro lugar, que é diferente, disse que não se preparou muito bem, mas de qualquer forma não foi bom. Preparou-se para vir comer. Está mal. Terceiro lugar, não é? Muito despreveio. Então essas palmas, para vocês, sinceramente. Estão-me a deixar um bocadinho desígnitos. Parece-lhes de palhaço. Batata e batatinha. É o batatinha. Ao vivo. Mostra lá a taça, mostra lá a Catarina. Tens que erguer isso do ar. E para a câmera, vou para a câmera. E em primeiro lugar. Atenção, em primeiro lugar. Atenção, atenção. Em primeiro lugar. Joana Isabel Pringel Marreiro. Joana Isabel Marreiro. Muito bem. Não sei de todos os tempos. Se alguém quiser saber, convém dizer os tempos. É claro que a gente não tem que dizer que a mãe deu 300 e tal contos para a gente... Para a gente fazer ganhado, não é? Mentira, queria filha e tal. Mas sempre que ela der dinheiro, a gente mete a filha em primeiro lugar. Mas qual a pena? Esta família, se não me engano, está aqui representada várias vezes. Eu penso que...